Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Uou, uou, uou Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Se aumenta Deixa de besteira Eu só te trocar Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você